Dois bandidos foram presos por policiais militares da 4ª Companhia Independente. Eles invadiram, tentaram invadir uma casa na região norte, não conseguiram. Só que daí avistaram, ó, tem dois fulanos aí com um Peugeot que tentou furtar uma casa aqui, na região. Não conseguiram, só que no vizinho eles entraram e levaram o televisor. Policiais militares da 4ª Companhia Independente foram pra cima e prenderam os dois, acusados em flagrante. Polícia Militar da 4ª Companhia Independente prendeu dois homens que estavam em um veículo Peugeot praticando furtos na região norte de Londrina. Você estava com esse veículo Peugeot? Estava com uma televisão ali dentro, vários objetos. Esses objetos são furtados? Inclusive, esse veículo já foi identificado por várias testemunhas que denunciaram a polícia, até que hoje a polícia fez a abordagem de vocês aqui na região do Vistabela. Não quer falar nada, não quer se defender? Não. Praticou algum furto aí esses dias? Não. Esse carro aí de quem que é? É meu. Esse carro com placas de Maringá, esse carro é bambu? Não. Já tem passagens pela polícia? Não tem mais nada para não. Além deste preso, dentro da outra viatura, também a polícia está com um outro preso. Você estava praticando furtos aqui na região norte? Não, já tive. Essa televisão ali, documentos de telefone, celular, de quem são? Comprei. Bateu na... Tem nota pra comprovar isso aí? Tem. Já tem passagens pela polícia já? Negativo. Passagens aí por furto, por roubo, não tem não? Não. Vamos conversar agora aqui com o sargento Maximiliano, que está comandando as equipes. Sargento, através de denúncias aí que a polícia recebeu, o senhor se deparou com esse veículo hoje e identificou que era o mesmo veículo que está praticando furtos aí na cidade? É, sim, exato. Ali, além da televisão, também um aparelho celular. E em diligências, vocês conseguiram localizar mais objetos? Sim, a princípio foi localizado essa televisão, esse aparelho celular, que possivelmente possa ser produto de furto. Foi deslocado na residência deles ali e do indivíduo ali, o Carlos, salvo engano ali o nome dele ali. Foi localizado várias joias ali e alguns objetos, possivelmente também produto de furto. Carro com placa de Maringá também tem uma batida ali do lado da porta do motorista e justamente as características que as denúncias vinham acusando. Sim, tem algumas denúncias aí de elementos que estavam utilizando esse veículo, inclusive foi arrombado dias atrás a residência de um policial militar, possivelmente possam ser esses elementos aí. Se alguma vítima reconhecer esse objeto como sendo o seu, pode procurar a polícia? É, com certeza. Será repassado para a imprensa aí divulgar esses objetos. Se alguém reconhecer esses objetos, desloque na delegacia no 5º distrito para reaver esses objetos. Tá aí ó, belo trabalho dos policiais militares da 4ª Companhia Independente, aqui pelo sargento Maximiliano, que conseguiu prender então o Matheus dos Santos Martins e também Carlos Eduardo Gonçalves. Os dois foram autuados em flagrante pelo meu amigo do legado Mozart Rocha Gonçalves, agora lá no 5º distrito policial. Já tem um lugarzinho reservado para eles, tá? Matheus dos Santos Martins e Carlos Eduardo Gonçalves, acusados aí de terem praticado esse furto numa residência na região norte e agora estão presos pelo crime que cometeram. Parabéns à Polícia Militar.